Estamos de volta aqui com Mais Saúde e vamos direto para as perguntas para o Dr. André responder. Vamos lá, doutor. A Magali Santos, do Jardim Galeto, ela perguntou o seguinte. Eu tive trombose há 10 meses e o médico me disse que pode ter um tumor escondido por ali. Por isso a trombose apareceu. Isso tem alguma coisa a ver? Veja, a trombose é uma ocorrência não muito infrequente e algumas vezes ela está associada a câncer. Quando a pessoa tem varizes ou sofre um trauma no membro, por exemplo, a perna, ela tem mais risco de ter trombose. Quando não existem fatores de risco associados, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem tabagismo, não fuma. E a pessoa faz uma trombose aleatória, sem história de trauma, é obrigatório investigar se existe um câncer nessa pessoa ou não. Essa investigação é feita de várias formas, com exames radiológicos, laboratoriais, para descartar a associação de um tumor oculto com a trombose. Isso pode ser real. Vamos para uma próxima pergunta. Deixa eu ver de quem é. É da Patrícia, do bairro Santa Filomena. Ela diz o seguinte, a longo prazo, todos os tipos de câncer são curados, podem ter cura? Existe um prazo específico para isso? Não existe prazo, mas o que se avançou nos últimos anos é realmente importante. Para você ter uma ideia, até os anos 70, aproximadamente 35% de todos os tipos de câncer eram curáveis, eram considerados patologias curáveis. Ou com cirurgia, ou com químio mais rádio, ou com cirurgia químio e radioterapia, mas isso era possível. Agora, nós estamos alcançando a cifra de 65%. Ou seja, houve uma grande melhora terapêutica, uma grande melhora diagnóstica, uma precocidade do diagnóstico, que é uma coisa bastante importante para se fazer diagnóstico. As pesquisas agora estão indo mais a fundo na característica biológica de cada tumor. E ao invés de tratar todo mundo de uma maneira só, por exemplo, pegar o câncer de mama e tratar todas as mulheres com câncer de mama de um certo tipo, daquele jeito, não. Nós estamos tentando individualizar, separar, particularizar o tratamento. Que é o grande avanço que a gente espera para o futuro, estudando as características de cada doença, usar armas específicas para tratar aqueles problemas biológicos. É uma coisa muito bem elaborada, muito minúscula, mas de grande impacto para tratamento de pessoas que antigamente não tinham cura e que vão passar a ter cura. Não existe prazo para isso. O que eu espero é que nos próximos 15 a 20 anos, a gente tenha ganho mais metade da população que não se curava, que passe a ser curável para que a gente possa ganhar terreno na terapêutica dessas patologias. Vamos para uma próxima questão, falando sobre câncer de mama. A Isabel do Pedro Fumar quer saber se as glândulas mamárias podem virar câncer. Não, a glândula mamária é uma, vamos dizer, uma glândula normal nos mamíferos. Todos os mamíferos têm, mulheres e homens. Na mulher, por efeito hormonal, elas crescem com a finalidade de amamentação, de nutrição dos seus filhos. Agora, o câncer de mama nasce na glândula mamária. Aí você vai me perguntar, bom, por que que nasce então o câncer de mama numa glândula? Todos os nossos tecidos são normais e têm finalidades específicas. E os tumores nascem nestas células normais por conta daquela cúmulo dos defeitos que a gente vinha comentando em blocos anteriores. Na mama, existem alguns fatores, tanto alimentares, dietéticos, então a ingesta de álcool em pequena quantidade esporádica, a ingesta de gordura animal, gordura poliinsaturada, a não amamentação, o retardo na primeira gestação completa, que são coisas que acontecem de maneira geral na sociedade. Esta é a vida social que nós desenvolvemos. Então a nossa sociedade tem, a mulher hoje trabalha bastante, demora para resolver ter seus filhos, então ela atrasa a geração das crianças, o que é socialmente absolutamente defensável e correto, essa maneira como nós escolhemos viver, mas isso está acarretando, sim, problemas com relação aos ciclos hormonais, ao tempo desses ciclos hormonais que não são ovulatórios, com uso de pílula, etc., que podem realmente provocar estímulos inadequados no metabolismo normal, na função normal da glândula mamária. Isso realmente pode aumentar o risco de ter câncer de mama. Vamos para outra questão, doutor. Tem bastante para a gente responder aqui ainda, vamos ver se dá tempo. Rosana, do Jardim Vitória, ela quer saber se quando aparece um caroço no corpo, se já é sinal de algum problema, se pode ser um câncer. Pode ser um câncer. Toda vez que esse caroço demorar mais de 15 dias para desaparecer, você pode ter um caroço, uma íngua, por exemplo, no pescoço, que é um lugar comum de dar, ou na axila, ou na virilha. Se esse caroço vier junto com ele, inflamação, dor, calor local, na maioria das vezes ele representa uma reação inflamatória, uma possível infecção, algum agente infeccioso. Por exemplo, uma dor de garganta, ou uma infecção perto da unha, ou tirou a cutícula, lá machucou, entrou uma bactéria e deu uma íngua debaixo do braço. Normalmente esses processos se limitam a uma ou duas semanas e desaparecem. Toda vez que tiver um caroço no corpo que dure mais do que isso, e continue crescendo, que não tenha dor, deve mais rapidamente procurar assistência médica para esclarecer o diagnóstico, e isso realmente pode ser câncer. Vamos fechar esse bloco com mais uma pergunta, é da Caroline Casemiro, do bairro São Francisco. Ela quer saber, doutor, se mancha no pulmão, se já pode ser considerado um câncer? Não, mancha no pulmão é uma suspeita de. Veja, praticamente todos os diagnósticos que acontecem no pulmão são manchas no pulmão. Uma pneumonia é uma mancha no pulmão, uma bronquite pode se manifestar com uma mancha no pulmão. Você pode ter manchas no pulmão de N razões. Até por cicatriz das pessoas que trabalham em indústria de cimento ou na areia, que aspiram elementos sólidos no ar e que acabam juntando isso em determinadas áreas do pulmão e formam ali uma cicatriz. Mas toda mancha no pulmão tem que ser acompanhada por um médico e, obviamente, dependendo das características dessa mancha, se indicaria, então, uma broncoscopia ou uma biópsia ou, eventualmente, até a retirada desta mancha para esclarecer o diagnóstico. O diagnóstico de câncer, de maneira geral, depende fundamentalmente do exame microscópico, de pegar um fragmento desta área, desta mancha, ou pegar ela toda e fazer os cortes, preparar o tecido e olhar no microscópio para ter certeza do diagnóstico de câncer. É assim que se faz diagnóstico de câncer. Mais saúde vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para responder ainda a pergunta da Viviane, lá do Centenário, e também da Maria Aparecida, da Vila Belém. E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o Mauro Prado, lá do Clube do Churrasco, que está acompanhando o Mais Saúde de hoje. Mauro, um grande abraço para você e obrigada pelo carinho. A gente vai para o intervalo e volta já.